Bom dia a todas e todos. Hoje a gente tem a satisfação de receber o Lucas Marçal aqui. Eu vou, na verdade, pedir para o Ângelo fazer a apresentação, para que o Ângelo conhece melhor do que eu. Então, obrigada, Lucas, pelo seminário. Ângelo, por favor. Bom, gente, o Lucas vai fazer um seminário sobre o trabalho que ele tem feito lá na Suécia. Ele foi aluno de iniciação, mestrado e doutorado aqui no nosso grupo, de nanoscopia e OHV. Trabalhou muito com síncotro e com simulação de elementos finitos. Passou um ano, um pouco menos de um ano, com doutorado de sanduíche lá no síncotro europeu, na SRF. Depois ele aplicou para uma posição em Lund, na Suécia, e começou a trabalhar os dois primeiros anos na universidade. E agora ele está numa extensão de contrato no síncotro em Suécia. Eu trabalho na linha Nanomax, que é uma das melhores linhas de nanofoco de raio-x do mundo atualmente. Então, ele vai falar sobre as capacidades dessa linha e o trabalho que ele está desenvolvendo. E aí, qualquer pergunta que tivesse, mesmo que vocês tenham alguma dificuldade em alguém com síncotro, vocês têm que prestar atenção no fato de que o síncotro está se desenvolvendo para se tornar uma ferramenta corriqueira, na qual provavelmente você põe uma amostra e faz uma medida à distância, ou você precisa saber cada vez menos para conseguir entender a sua medida. Então, o sonho final de qualquer síncrotro atual é se tornar um grande microscópio. E o Lucas está trabalhando na fronteira dessa questão, mais ou menos no meio do caminho. O pessoal tem implementado cada vez mais esse modo de trabalhar como um grande microscópio. Então, vai lá, Lucas. Manda ver. Obrigado pela introdução. Primeiro, bom dia para todo mundo. Acho que o Ângelo passou bem um resumo. Eu, atualmente, estou trabalhando na Universidade Lund e no síncrotro Max4, que pertence à Universidade Lund. Eu trabalho na linha Nanomax, que é uma linha de nanodifração. Então, para a gente começar a apresentação aqui, vamos primeiro com a pergunta básica. Onde fica Lund? Eu coloquei aqui um mapinha para se colocar. Na verdade, você não está compartilhando tela. Eu não estou compartilhando? Não. Então, vou voltar aqui. Pelo menos para mim não está aparecendo, não. Não aparecendo. Você tinha tirado para a gente ir para o bate-papo. Eu tinha tirado. Agora foi. Agora foi? Todo mundo vê? Ok. Então, vamos começar com a pergunta básica. Onde fica Lund? A gente costuma brincar aqui que Lund fica exatamente no meio da Europa. Talvez um pouco mais afastado do centro populacional do que a gente gostaria, mas geograficamente fica bem na metade aí. Nessa pontinha sul da Suécia, perto de Copenhagen. A Universidade de Lund, apesar de Lund ser uma cidade pequena, tem só 90 mil habitantes, mas é considerada a melhor universidade da Suécia e atualmente é de número 87 no ranking global. Tem 46 mil estudantes e pouco mais de 8 mil funcionários. Dentre os departamentos que tem aqui, o departamento de Física é dividido em várias subdivisões e a divisão que eu trabalho é a divisão de pesquisa em radiação síncrotron, que conta com 78 funcionários no momento, contando professores, pós-docs, estudantes de doutorado e o pessoal administrativo. Além disso, a Universidade de Lund tem também um síncrotron, o Maxor, e um espalhador de nêutrons, que não é 100% da Universidade, é um espalhador europeu, que é o ESS, mas é parte da Universidade também. O síncrotron Maxor, no caso, foi inaugurado em junho de 2016, custou aproximadamente 600 milhões de euros e conta com 270 empregados no momento. Eu estou incluído nesses 270, porque eu trabalho 50% no departamento de Física e 50% na linha Nanomax, que é do Maxor. E esse síncrotron é um dos... Atualmente existem três síncrotrons de quarta geração no mundo, esse é um deles. Outro síncrotron de quarta geração é o Sirius, que foi recentemente inaugurado também em Campinas. Campinas já tinha um síncrotron de segunda geração antigamente, e agora tem um de quarta geração. Para quem ficou curioso, o outro síncrotron que também é considerado de quarta geração no mundo é o SRF, que fica em Grenoble, na França, e mais síncrotrons estão sendo construídos e estão recebendo upgrades para chegar no nível desses três. Mas atualmente esses são considerados os melhores do mundo, ou pelo menos os mais brilhantes. Então vamos tentar entender primeiro, para quem não é de síncrotron, o que é um síncrotron e para que ele serve. Então, o síncrotron, basicamente a gente tem um anel onde você tem elétrons, não precisa ser necessariamente elétrons, mas esses, no caso que eu citei, são síncrotrons de elétrons, então você tem elétrons em uma órbita fechada, e esses elétrons, quando eles são acelerados, eles emitem luz. Eles são a velocidades relativísticas, então eles emitem uma luz bem característica, que a gente chama de luz síncrotron. E tem várias formas de fazer esses elétrons emitirem luz, desde a forma mais básica, que é um band magnet, que é o dispositivo que você utiliza para fechar uma órbita desse storage ring. Ou você pode colocar um dispositivo de inserção, que no caso pode ser um ondulador ou um wiggler, e esse dispositivo de inserção vai fazer os elétrons vibrarem, e com isso eles vão emitir luz também. No caso da Nanomax, que é a linha que eu trabalho, ela é uma linha de ondulador, e isso é muito útil porque você tem fótons de alta coerência e um brilho muito intenso também. Essa daqui é uma foto da Nanomax. Vocês podem ver o feixe de raio-x, ele segue esse tracejado vermelho que está indicado, então o anel de elétrons, no caso, fica à esquerda dessa imagem, e emite o feixe de raio-x ao longo desse tubo que fica em vácuo, e vocês estão vendo aí pela linha vermelha. Ali na ponta, a gente tem um elemento focalizador, que no caso dessa linha, a gente usa um set de cable mirrors, que eles vão focalizar o nosso feixe em um spot de poucas dezenas de nanômetros, até uma centena de nanômetros, dependendo da energia que a gente quer usar. A gente pode mudar a energia a partir de um monocromador que fica entre a amostra e o anel de elétrons, e ali é onde a gente coloca a amostra que vai ser estudada, onde está indicado pela setinha ali, com o sample. E tem várias coisas que a gente pode fazer com os raios-x que vão espalhar da nossa amostra. A gente pode olhar para a difração, a gente pode fazer uma imagem coerente, a gente pode, enfim, a gente tem um detetor grande que pode ser visto ali no fundo, que a gente pode colocar na frente para ver uma difração de pó, ou a gente pode fazer a difração de single crystal utilizando esse robô que carrega um detetor de raio-x na ponta também. E essa linha é caracterizada principalmente por ter um fluxo de fótons muito alto e também um feixe bastante coerente, característico dos 5 metros de quarta geração. Ela tem um nanofoco muito bom vindo desse set de cable mirrors que eu falei há pouco tempo, e também uma estabilidade mecânica muito alta que é extremamente necessária se você quiser fazer uma imagem de scanning. Porque no caso, já que você tem um foco do feixe muito pequeno, para você poder fazer a sua imagem, você também precisa de uma estabilidade mecânica muito boa. E várias coisas a gente pode estudar na Nanomax, desde metais até materiais orgânicos. Então, tem gente que faz a imagem de fluorescência de osso, dente, tecidos, e materiais inorgânicos também. No meu caso, o meu principal interesse é estudar perovskitas, mais especificamente essas MHPs, que são essas metal halite perovskites, elas são extremamente úteis em vários tipos de dispositivos. Então, nos últimos anos, você tem inúmeros e inúmeros artigos mostrando aplicações desses materiais na fabricação de células solares, de dispositivos que emitem luz, e também de detecção de radiação. E no caso, especificamente o material que eu trabalho, que é um tipo de MHP, que é o CSP-BBR3, ele pode ser utilizado para detecção de radiação. E uma coisa interessante desse CSP-BBR3 é que ele é a versão mais estável, ou pelo menos que sofre menos degradação quando exposto a raio-x, comparando com outros materiais da mesma classe, dos MHPs. Então, além disso, ele pode ser usado também como material modelo para estudar outros materiais do mesmo tipo. Esse material tem três fases cristalinas, há temperaturas não muito altas, então a temperatura ambiente é orto-rômbico, mas ele tem duas transições de fase, uma para tetragonal, a 88 graus, e outra para cúbico, a 130 graus. Essas temperaturas são temperaturas para o CSP-BBR3 bulking, então, em nanomateriais, essas temperaturas podem variar um pouco. E ele, recentemente, foi reportado que ele apresenta também ferroelasticidade, que é uma propriedade mecânica análoga ao que seria a ferroeletricidade para o eletromagnetismo. Então, a ferroelasticidade é uma propriedade que é caracterizada basicamente pela distorção da rede que é produzida durante uma transição de fase ou uma reorientação da rede que pode ser obtida através da aplicação de um campo de estresse externo. A descoberta de ferroelasticidade nesse material é bastante recente e foi demonstrado nesse artigo de 2020 para um filme de CSP-BBR3. Bom, mas eu eu queria estudar como que esse material se comporta para nanostruturas, não só para filmes finos. Então, eu peguei esses nanofios de CSP-BBR3, eles têm em torno de uma ou duas dezenas de microns de comprimento e um micron de espessura e eles foram depositados em vidro, o que é bastante útil para se estudar difração de raio-x em transmissão porque daí você não tem ele absorve muito pouco raio-x e ele não tem um pico de raio-x para atrapalhar suas medidas ali e fui estudar utilizando scanning x-ray diffraction que é o de difração de raio-x no modo de scanning. Difração de raio-x no caso já é uma técnica por décadas conhecida por ter alta sensibilidade de strain pela natureza da técnica mesmo, já que você está olhando para o espaço recíproco e o tamanho da rede no espaço recíproco a distorção da rede no espaço recíproco pode ser no espaço real pode ser vista no espaço recíproco inversamente então é 2π sobre d mas o problema é que a resolução espacial em espaço real da técnica de raio-x geralmente ou tradicionalmente é muito pobre porque você não consegue focalizar o raio-x em spots muito pequenos ou pelo menos não conseguia até pouco tempo atrás mas com o avanço recente na ótica de focalização de raio-x e também com o advento de novos aparecimento de síntomas de quarta geração onde você tem mais fótons mais fótons coerentes você começa a poder agora fazer experimentos cada vez mais ambiciosos combinando alta sensibilidade de strain e também uma boa resolução espacial então o scanning x-ray diffraction no caso nada mais é do que você olhar para o pico de difração enquanto você varre a sua amostra então você está na verdade você está varrendo o feixe de raio-x porque ele fica parado você está usando a sua amostra para isso então você vai ter um pico de difração para cada posição ao longo da sua nanoestrutura esse exemplo que eu coloquei isso é um dos nanofios que eu estudei e vocês podem ver marcadinho de vermelho ali um exemplo que seria um esporte na verdade o esporte é bem menor do que aquele cada pixel ali é um esporte do raio-x ao longo da estrutura nesse caso a gente tinha 60 nanômetros do tamanho do feixe então você faz essa varredura toda na sua nanostrutura e então você vai contabilizar a intensidade do feixe difratado para cada posição e aí você varia o ângulo de incidência e faz a mesma varredura de novo você vai fazer essa varredura várias vezes ao longo de vários ângulos em torno da condição de Bragg com isso você vai conseguir fazer uma reconstrução do espaço recíproco para cada posição ao longo do seu objeto então você consegue obter o campo de strain e o deslocamento a rotação o tilt da rede em todas as direções ou pelo menos dependendo da sua geometria pelo menos duas direções você precisa ter uma geometria diferente para obter da terceira dimensão no caso então eu peguei esses nanofios e primeiro vamos olhar então o que acontece durante a transição de fase do ortorômico para o tetragonal para isso eu usei esse forninho que foi a primeira vez que ele foi usado na NanoMax então a nossa equipe aqui que comissionou esse forninho na linha a linha foi inaugurada em 2017 e esse experimento foi realizado em 2019 então assim estava bem no comecinho a linha ainda estava em comissionamento e eles ainda não tinham essa possibilidade de usar um forno ou uma câmara de aquecimento então a gente fez o comissionamento desse forninho colocamos lá nossa amostra com os nanofios e fizemos o scanning de fraction a temperatura ambiente isso aqui é o que a gente viu então vocês podem ver essa figura vermelha com a azul isso é simplesmente um corte do detetor mostrando uma posição do feixe ele não não é muito não diz muito até agora você pode ver que o formato dele é quadrado mas isso vem da focalização pelos cave mirrors que sempre vai te dar um feixe com esse formato e embaixo ali você tem o mapa de intensidade do nanofio nessa temperatura no caso a temperatura ambiente que não tem nenhum padrão muito claro mas a medida que a gente foi então aquecendo e fazendo esse mesmo mapa você pode ver que não tem uma mudança muito significativa até 70 graus e daí de repente a 80 graus você tem aparecimento de novos picos de fração e os domínios ao longo do nanofio mudam completamente vou colocar aqui pertinho o mapa é 30 graus e 80 graus para vocês verem então apareceram novos picos de difração e você pode ver agora que o nanofio apresenta esses domínios esses stripes ao longo do nanofio e também nas bordas vocês podem ver que ele tem algumas algumas domínios diagonais bom vamos olhar primeiro para o espaço recíproco ver o que está acontecendo aí a gente tem dois cortes do espaço recíproco primeiro um corte que o detetor está vendo ali à esquerda com o pico que a gente já tinha a temperatura ambiente e os novos picos que eu nomeei como um é o da temperatura ambiente dois três são os picos novos que apareceram e depois ele à direita esse é um corte só dos picos de alta temperatura então você pode ver que eles estão eles têm um split ao redor do pico de baixa temperatura nas duas direções então tanto o pico dois quanto o pico três eles se dividem dois a e dois b e três a e três b se você plotar uma rock in curve então até a intensidade em função do ângulo de incidência você pode ver exatamente como que esse pico dois por exemplo ele ele tem um split exatamente em torno do pico um vamos voltar agora para o espaço real e ver como que esses picos se parecem em espaço real então se você fizer um mapa considerando só o pico um esse mapa de cima você pode ver que todo o nanofio tem alguma intensidade mas algumas partes são menos intensas do que outras se você olhar o pico dois você vê vários stripes ao longo do nanofio só mas ele não está presente no nanofio inteiro e esses stripes coincidem exatamente com as partes onde o pico um apresenta baixa intensidade os picos três 3A e 3B eles estão relacionados então com aqueles domínios diagonais ao longo das duas bordas do nanofio aqui está um plot um pouco mais visual com todos eles sendo plotados juntos para a gente ver como que está o posicionamento em espaço real para cada um desses picos então o pico dois realmente intercala com as regiões de baixa intensidade do pico um e os picos 3A e 3B eles ficam nas diagonais bom eu falei que se a gente fizesse então esse mapeamento para vários ângulos diferentes em torno da condição de Braga a gente podia reconstruir o campo de strain e também os tilts da rede cristalina eu fiz isso então a 80 graus e isso aqui é o que a gente obteve então a gente tem aí um montão de informações mapas do campo de strain e dos tilts para todos os picos individualmente mas eu queria que vocês se atentassem a esses três mapinhas que eu marquei em vermelho que eles são bastante significativos para a gente que são o tilt ao longo do powdering do anel de difração para os picos 3A e 3B e também o tilt ao longo do ângulo de incidência para o pico 2 você pode ver que esses o mapa do pico 2 do tilt ao longo do ângulo de incidência ele tem stripes com valores positivos e negativos predominantemente positivos e negativos quase que intercalados então quer dizer eles representam ou o pico 2A ou o pico 2B enquanto que os picos 3A e 3B cada um deles são predominantemente ou positivo ou negativo mostrando que eles representam os picos 3A e 3B isso mostra essa distorção da rede que foi obtida durante a transição de fase então revela a ferroelasticidade desse nanomaterial desse nanofio bom mas tem uma segunda uma segunda forma de olhar para essa ferroelasticidade como eu falei inicialmente que era aplicando um estresse externo para ver a reorientação da rede então vamos ver o que acontece por exemplo se a gente pegar um desses nanofios e pressionar ele com uma ponta de AFM eu peguei um dos um dos nanofios só para deixar bem claro esse é o outro nanofio ele é parecido com o primeiro mas não é não é mais o primeiro nanofio e eu eu fiz um scan com AFM e em algumas partes desse nanofio eu pressionei mais forte vocês podem ver ali na parte esquerda que tem uma uma um indentation ali o AFM furou o nanofio naquelas partes e também ele mais para o meio embaixo teve uma uma região que foi removida se você dá uma olhada no 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 campo de estran ao longo desse nanofio vocês vão ver que nessas partes que sofreram esse 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 dano pelo pelo AFM o o espaçamento de rede é bastante diferente é isso é bem isso não é gradual nesse caso então provavelmente esses domínios estão relacionados com o dano que foi induzido pela aplicação do campo de estresse mas esse nanofio no caso ele mostra um exemplo muito claro disso mas é difícil da gente dizer muito bem o que está acontecendo aqui porque a gente teve material sendo removido então eu tentei de novo peguei outro nanofio dessa vez ao invés de remover material eu simplesmente selecionei uma área ali e fiz um scan com uma força um pouco mais um pouco mais alta no caso ainda estava em modo tapping que é o modo onde a ponta do AFM fica batendo no material mas a gente não tinha intenção de arrastar nada nenhum material do nanofio e isso também gerou vários vários domínios ao longo do nanofio e aqui embaixo vocês podem ver a imagem tanto em espaço recíproco à esquerda quanto em espaço real à direita de vários picos que foram formados vários picos que foram vistos por nanodifração dessa forma e como eles estão relacionados ali à região onde a ponta do AFM passou com mais intensidade mas para determinar exatamente qual é a orientação da estrutura cristalina eu precisava fazer essa medida em mais de uma geometria porque senão eu não conseguiria obter isso sem ambiguidade então eu fiz isso com o nanofio tanto paralelo ao vetor Q da difração de Bragg quanto ortogonal ao vetor Q e com isso eu pude determinar exatamente qual reflexão diz respeito a cada um desses picos que foram formados aqui você pode ver o mapa tanto do espaçamento de rede quanto do tilt para cada uma dessas geometrias então a gente conseguiu determinar que as regiões que não foram afetadas pelo AFM apresentavam picos 00L e as regiões que foram afetadas pelo AFM apresentavam picos HK0 ao longo do nanofio que significa então que a gente tem uma reorientação da rede induzida pela ponta do AFM aqui fica um pouco mais claro o que eu estou falando então nessa região onde teve o escândalo AFM você pode ver que você tem tanto planos 00L quanto planos HK0 com uma domain wall uma interface ao longo de planos 1,2 desse material então está mais uma vez mostrado como que uma aplicação de força externa pode causar reorientação da rede nesse material e o que também é uma indicação de ferroalisticidade nesses nanofios bom beleza isso é muito legal mas a gente tem uma boa resolução espacial com esse método mas ainda a gente não consegue muito bem definir a dinâmica ao longo da transição de fase então a gente não consegue ver com boa resolução temporal o que está acontecendo como que essa reorientação desses domínios acontece e isso é um problema da técnica de scanning fraction porque esses mapeamentos geralmente eles demoram muito tempo já que você tem um spot muito pequeno do fecho para ter maior resolução espacial até você varrer o seu objeto inteiro já passaram vários minutos então acaba que a sua resolução temporal é muito limitada então a gente estava procurando uma maneira de ver a dinâmica desses domínios ao longo da transição de fase de ortoônico para tetragonal mas com uma resolução temporal um pouco melhor então a gente aplicou para um tempo de linha na linha D1 no SRF e a gente utilizou lá essa técnica de full field diffraction x-ray microscope essa é uma técnica nova que foi implementada há pouco tempo na linha até então tinha alguns alguns artigos que tinham saído demonstrando a funcionalidade dessa técnica em amostras já pré-caracterizadas é um logo o próprio logo do SRF mas nenhuma amostra exatamente aplicável uma amostra real entre aspas com aplicações então a gente levou nossos nanofios lá e fomos dar uma olhada como como que são essas transições de fase com maior resolução temporal explicando brevemente aqui a diferença dessa técnica para scanning diffraction no caso aqui a gente coloca uma lente depois da amostra então a gente tira a focalização antes da amostra o nosso spot de raio-x aqui era da ordem de dezenas de microns então o spot do raio-x era muito maior do que o nano-objeto no caso nosso nanofio mas aí a lente de focalização ela foi colocada depois da amostra coletando a difração de Bragg então nesses nesses spots de Bragg a gente pegava esses fótons e com essa lente a gente projetava eles numa câmera uma câmera perdão que ficava a 6.5 metros 6 metros e meio de distância da lente então você consegue obter uma imagem um espaço real uma imagem direta do seu objeto mas apenas dos domínios que estão em condição de Bragg porque você só está coletando os fótons que estão chegando na lente e projetando na câmera e essa imagem foi ampliada pela proporção geométrica da distância da lente para a amostra e da lente para a câmera ela nesse caso foi ampliada 65 vezes então você tinha um objeto 65 uma imagem 65 vezes maior do que o tamanho do seu objeto isso é realmente um 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 análogo direto de um microscópio de estranho bom então a gente pegou esse material de novo colocamos no forninho e fizemos esse esse experimento e beleza a gente foi aumentando a temperatura aos poucos e aqui então a gente tinha uma resolução de 6 segundos o que para a nossa para a taxa com que a gente estava aumentando a temperatura correspondia a 0.1 grau aproximadamente e a gente a gente viu então algumas algumas transições de fase ou essas essa assinatura da transição de fase visto pelo pela mudança repentina da configuração dos domínios ao longo do nanofio a gente viu isso acontecer em vários em vários em várias temperaturas diferentes para partes diferentes do nanofio então essa primeira linha aí por exemplo vocês podem ver uma transição que aconteceu perto de 75 graus ali nas duas primeiras imagens a gente tem esse domínio da direita inteiro e aí de repente ele some o fato dele sumir não significa que ele que o domínio de fato desapareceu mas ele ele sofreu algum tilt e o e agora os fótons que são difratados nesse domínio já não estão mais sendo coletados pela 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 lente que está depois da amostra então ele ele teve uma ali você tem uma transição local e depois a 83 graus você pode ver uma coisa semelhante acontecendo com essa parte esquerda e a gente teve vários desses dessas transições locais em diferentes domínios provavelmente devido a inomogeneidades de estranho ao longo do do nanofio que que estava causando um shift na temperatura de transição essa técnica além de além de aumentar nossa resolução temporal ela também ela é menos danosa para para a amostra porque agora você tem uma quantidade semelhante de fótons mas em um spot muito maior então a dose de raio-x que o que o nosso nanofio está recebendo ao longo do tempo ela é muito menor então a gente conseguiu dessa forma fazer vários ciclos aumentando e diminuindo a temperatura para ver como que essa configuração desses domínios mudava então vocês podem ver de cima para baixo o tempo está passando de cima para baixo ali a gente começa a temperatura ambiente com o nanofio basicamente completamente visível isso é uma essa essa imagem é uma soma para todas as projeções em torno da condição de Bragg então você tem alguns domínios visíveis em uma certa condição de Bragg mas você pode mudar um pouquinho o ângulo de incidência e ao fazer esse escala ao longo da condição de Bragg somando tudo você tem a imagem completa do seu nanofio depois a 80 graus se você faz a mesma coisa você já não obtém mais uma imagem completa então essas partes do nanofio que não são visíveis mas elas já estão provavelmente em outra fase cristalina ou sofreram um tilt que agora a rede está orientada de uma outra forma e daí a gente desceu a temperatura de novo para 20 graus e de novo a gente vê uma imagem do nanofio semelhante ao que a gente tinha no começo subimos a temperatura mais uma vez e de novo a gente tem esses três esses três domínios visíveis e o restante o restante perdão o restante do nanofio já não é mais visível essa temperatura descendo a temperatura de novo vocês podem ver como que isso isso se repete ao longo dos ciclos então isso foi isso foi bem legal foi o um dos primeiros experimentos de fato de de full field diffraction dessa linha que é uma das poucas linhas do mundo que faz que tem essa técnica disponível e a gente conseguiu ver tanto essas transições locais quanto esses esses ciclos se repetindo ou essa mudança de domínio se repetindo ao longo de vários ciclos bom legal mas eu estou falando aqui de nanofios 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 mas nem tudo na vida são nanofios então a gente estava se perguntando por exemplo o que acontece se a gente tiver um outro tipo de nanocristal do CSPBBR3 como por exemplo se a gente tiver pequenas nanopartículas será que a gente vai ver também esses esses domínios será que que elas também apresentam ferroelasticidade bom vamos olhar mas o primeiro desafio que a gente tem para olhar para nanopartículas é que elas são muito pequenas então mesmo com um spot de raio-x muito pequeno você não vai ter uma resolução boa o suficiente talvez para ver esses domínios ou pelo menos vai ser muito difícil você ter um spot pequeno o suficiente e uma estabilidade boa o suficiente para você ver para você fazer o scan e ver esses domínios em nanopartículas então para isso a gente precisava de uma outra técnica nesse caso a gente usou a técnica de difração coerente break coherent fraction image que consiste em basicamente você ilumina sua nanopartícula inteira com o feixe de raio-x então o seu feixe tem que ser maior do que a nanopartícula e você vai variar o ângulo de incidência com isso você vai varrer o espaço recíproco com o seu detetor ou ao contrário você está varrendo o seu detetor com o espaço recíproco porque o detetor está parado então você faz uma reconstrução direta do espaço recíproco intensidades dessa forma e o restante é método computacional então você tem as intensidades do seu espaço recíproco mas você não tem a fase porque isso o seu detetor não vê mas se o seu se o seu feixe de raio-x é coerente ou seja todos os fótons estão chegando em fase então qualquer diferença de fase que você tem no final é proveniente de uma diferença de caminho que os fótons percorreram ao longo da amostra então você pega sua matriz de intensidades coloca para rodar nesse algoritmo onde ele vai primeiro imaginar uma fase aleatória para aquele objeto e daí ele faz uma transformada de Fourier disso e daí você tem o seu espaço recíproco com aquelas fases aleatórias que você foi implementar que você implementou mas ele não vai ser necessariamente igual a imagem de espaço recíproco que você fez com as suas medidas então você usa ali a sua medida para corrigir o que tem de errado na sua simulação onde deveria ser zero você muda para zero enfim você começa a fazer essas condições de contorno em espaço recíproco e depois você faz uma transformada de Fourier inversa para voltar para o espaço real e aí você vai ter um objeto que parece de alguma forma com a sua nanopartícula inicial você adiciona ali algumas condições de alguns constrangentes que você já conhece da sua amostra então continuidade que você sabe que a sua nanopartícula era uma não duas e o tamanho e depois você volta no ciclo então agora você corrige isso e coloca ele para rodar mais uma vez com um palpite melhor agora das fases e fazendo esse ciclo diversas vezes eventualmente você reconstrói a sua partícula com amplitude e fase e consegue determinar o campo de estranho interno da partícula então a gente fez isso para algumas dessas nanopartículas na verdade a gente fez para várias aqui eu estou mostrando uma delas e elas sistematicamente apresentam também esses domínios e ao fazer essa medida de de corrida em defraction image a gente consegue então determinar qual é a orientação cristalográfica de cada um desses domínios a gente viu exatamente o mesmo padrão que tinha sido visto nos anofios então alguns domínios com os planos 00L ao longo do vetor de difração e outros domínios com planos HK0 e sempre com essas domain walls ao longo dos planos 1 e 2 bem similar ao que a gente já tinha visto nos nanofios o último exemplo que eu queria mostrar que não é em CSP BBR3 mais mas eu achei muito interessante um experimento recente que a gente fez no APS é o síncrotron é um síncrotron americano a gente deu uma olhada no crescimento de grãos em um filme de IN2O3 dopado com zircônio esse material ele também é usado para integrar células solares porque ele é um condutor transparente e a gente bom esse material ele quando ele é quando ele é crescido a temperatura ambiente ele é amorfo mas se você aumenta a temperatura dele até em torno de 200 220 graus celsius ele começa a formar grãos cristalinos e isso afeta diretamente as propriedades elétricas dele então a gente queria ver como é a formação desses grãos aqui à esquerda vocês podem ver um filminho que a gente fez usando microscópia eletrônica de transmissão então olha só como o material amorfo começa a formar esses grãos eles vão crescendo à medida que o tempo vai passar mas eles não crescem indefinidamente no caso eles são limitados pelo o tamanho o formato dos grãos mas são limitados exatamente pelos vizinhos estudando eles por TAM você consegue ver isso de forma muito clara em duas dimensões mas você tem um problema para ver isso em três dimensões utilizando essa técnica e você precisa de uma técnica nova no caso de difração coerente a difração coerente pode ser muito útil para isso porque você consegue selecionar cada grão desse pela orientação da rede cristalina e nem todos eles vão estar na mesma orientação então você consegue mesmo iluminando vários grãos desses ao mesmo tempo com seu feixe raio-x apenas alguns deles vão aparecer no detetor às vezes um deles vai aparecer no detetor e você consegue verificar o tamanho e o strain desses grãos individualmente então o que a gente fez a gente foi aumentando a temperatura fazia uma medida de difração coerente na verdade aumentava a temperatura esperava um pouquinho abaixava fazia uma medida depois aumentava de novo fazia de novo abaixava fazia de novo uma medida de difração coerente então a gente foi vendo vários estágios de evolução de um grão desse filme aqui está um filminho mostrando como que o tamanho do grão vai mudando e o campo de strain interno dele também vai mudando conforme esse grão vai crescendo dentro do filme com isso eu encerro a apresentação mostrando as conclusões dos nossos trabalhos que a gente conseguiu ver esses domínios ferroelásticos no CSPB-BR3 usando um feixe com nanofoco de aproximadamente 60 nanômetros na nanomax aqui no Max4 e também com alta resolução temporal usando a técnica que foi recentemente desenvolvida na ID1 de Fulfilled Diffraction Microscopy e nas nanopartículas a gente conseguiu usar Bragg-CDI para ver esses domínios ferroelásticos em três dimensões e agora a gente está investindo também em estudar outros tipos de perovisquitas e tentar correlacionar estamos tentando correlacionar essas diferenças locais de strain e tilt com as propriedades ópticas desses materiais afinal de contas eles são usados também bastante utilizados para dispositivos de emissão de luz bom agradecer a todo mundo que está envolvido no trabalho aqui é uma foto do meu grupo aqui na Universidade de Lund teve muita gente que que me ajudou tanto nas medidas quanto na discussão dos resultados de vários grupos diferentes da Universidade Lund do Max do SRF o pessoal que cresceu essas amostras para a gente em Israel no Weisman Institute of Science e também em Berlim agradecer as instituições que fomentaram a pesquisa e a todo mundo aqui que assistiu pela atenção então se alguém tiver alguma pergunta interessante Lucas obrigada vou convidar o pessoal para ligar o microfone para a gente agradecer o Lucas o Valver levantou a mão Valver por favor obrigado vocês estão me ouvindo? estou escutando obrigado Lucas bem interessante bem legal o seminário eu tenho só algumas curiosidades aqui de alguém que não mexe com esse tipo de sistema e a primeira delas aqui eu queria te perguntar para mim não ficou claro qual é o mecanismo que gera essa ferroeletricidade nessa perovskita aí e como você pode quais são os fatores que controlam aquele balanço entre as diferentes fases estruturais que você mostrou lá no começo porque você tem acho que uma estrutura ortorrômbica se você vai aumentando a temperatura você tende a ir para a fase cúbica isso eu queria não ficou claro para mim como essa temperatura de transição ela está sendo alterada conforme você vai para o nanofil e para a nanopartícula poderei comentar um pouco? sim sim claro bom primeiro o que que a sua primeira pergunta foi com relação a ferroelasticidade a ferroelasticidade no caso ela vem do fato de que você está reorientando os seus domínios tanto por uma transição de fase cristalina ou pela aplicação externa de extrema então esse material como ele é ortorrômico a temperatura ambiente essa rede ortorômica ela permite que você tenha domínios que tem como ela como ela tem A, B e C são diferentes você permite que você tenha domínios com diferentes orientações ao longo do seu do seu material não necessariamente o seu material vai criar domínios mas se ele criar domínios esses domínios podem estar com uma com um tilt ligeiramente diferente já que você pode ter planos de interface que não são todos iguais devido a diferença de parâmetros de rede nas três direções da rede ortorômica o mesmo vale para a rede tetragonal apesar de da rede tetragonal ter duas no caso A e B são iguais então você tem uma menor possibilidade de arranjos de domínios ao longo do seu do seu material mas ainda tem alguma alguma mobilidade nesse caso para a rede cúbica você não tem nenhum então se você chegar a temperaturas mais elevadas com o CSPB BR3 você vai ter um material cúbico e aí não tem não tem domínios ferroelásticos mas não tem não tem domínios a rede toda cúbica e a sua segunda pergunta perdão você pode me lembrar é que eu não entendi o que controla porque toda perovskita se tiver então essas diferentes fases estruturais aí vai ter ferroelasticidade é isso que você quer dizer? não nem todas nem todas as perovskitas tem exatamente essa mesma essa mesma estrutura não mas tem outras cúbica concorda que tem outras que tem essa multiplicidade de fases estruturais o que eu quero saber é por que essa em específico tem essa ferroelasticidade por que especificamente essa tem ferroelasticidade isso isso que eu não sou claro para mim o que eu consigo te dizer é que ela pode ter essa ferroelasticidade pela 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 diferença de parâmetros de rede nas direções em diferentes direções que são holográficas não tá tranquilo tá ótimo Lucas só uma outra com outro fator que eu fiquei curioso existe algum alguma previsão teórica alguma coisa assim de que você mencionou será que teria ferroelasticidade na nanopartícula ferroelasticidade nesses domínios né existe alguma algum valor mínimo de domínio tamanho de domínio que alguma coisa que pode te guiar nesse sentido em que você pode falar abaixo desse limite aqui espacial eu não vou ter essas coisas eu nunca vi algum artigo teórico mostrando um limite inferior para domínios ferroelásticos esse artigo aqui no caso de 96 do Romanov ele mostra esses ele mostra essa descrição de como esses domínios ferroelásticos acontecem nesses materiais e ele cita um um artigo de 70 e pouquinho 73 74 onde o onde o autor discute todos os todos as possíveis domínios ou seja todas as possíveis combinações para diferentes redes cristalinas o Romo tetragonal e Romoedro que você quiser ele discute todas as possíveis orientações todos os possíveis domínios para essas redes mas ele não fala nada de de qual o menor domínio possível e eu nunca vi nada nesse sentido no caso das nossas medidas a menor partícula que a gente conseguiu medir era em torno de cento e poucos quase 150 nanômetros abaixo disso a gente costuma ter dificuldade de medir pela pela quantidade de fótons que a gente que a gente a quantidade de fótons é proporcional ao volume de material então se você tiver uma partícula muito pequena você já começa a ficar muito difícil de você fazer qualquer reconstrução de distração de distração coerente porque você não tem fótons suficientes então eu nunca vi respondendo diretamente eu nunca vi nenhuma previsão teórica e eu acho muito difícil ver isso de forma prática experimentalmente só para finalizar aqui para eu passar para os demais você falou que eu achei bem legal a sua técnica parece que tem um grande potencial você falou que vocês vão às vezes investigar outras perovskitas que tenham propriedades óticas de interesse mas também vocês já pararam para pensar se valeria a pena investigar algumas outras que tenham propriedades eletrônicas diferentes como por exemplo niquelato coisas do tipo sim já pensamos em investigar propriedades eletrônicas mas primeiro tem a dificuldade enfim coloquei na conclusão primeiro tem a dificuldade de que para a gente investigar materiais operando enquanto você tem enquanto você está aplicando por exemplo um campo elétrico costuma ser bastante difícil fazer isso em linhas de nanodifração porque geralmente em linhas onde você tem um nanofoco o seu espaço de trabalho é muito pequeno então você tem literalmente pouco espaço para a amostra e a gente não tem no momento muitas opções para estudar coisas operando com eletricidade mas isso definitivamente é possível de ser desenvolvido só exige tempo e dinheiro no caso de estudar propriedades óticas a gente pode fazer outros tipos de coisas a gente pode estudar por exemplo a emissão ótica que é estimulada por raio-x então você não precisa ter espaço na sua linha de luz você só precisa ter um espectrômetro olhando para a sua amostra durante o seu experimento teoricamente mais fácil então por esse motivo a gente optou inicialmente de investigar propriedades óticas em situ e não eletrônicas mas definitivamente é possível você investigar propriedades eletrônicas só exige esforço tá ótimo obrigado Lucas bem legal o trabalho parabéns obrigado Ângelo Lucas eu tenho umas três perguntas aqui duas são nano fio o primeiro que você viu com os domínios e aquele em pico um dois e três tá esse aqui é vamos primeiro lá no mapa do espaço recípro me chamou a atenção que o o pico três ele é simétrico em relação a posição do pico um o dois não é por que que ele não é simétrico o dois bom é difícil falar que ele não é simétrico porque a gente não tem uma resolução muito boa eu tô eu tô te falando como base assim tanto a posição do um que eu concordo que não é exatamente maravilhosa porque você tem poucos pixels mas o pico três ele se divide em dois e o não tá no meio do pico três a e três b exatamente no meio ele tá mais pra baixo não peraí você tá dizendo que o pico um tá mais pra baixo o pico um não sei se ele pode ser usado como referência porque você teve uma transição de fase os picos três a e três b você pegar a posição média do centro dos dois o pico dois tá deslocado um pouco pra baixo você vê isso até na figura de cima à direita né que ele tá descendo quando você chega no porte do meio né e eu não entendi por que que ele desceu eu me lembro uma vez que aconteceu na minha vida de ter um negócio assim e só tô te falando pra informação que eu não sei se é a mesma coisa em que os picos de correlação que seriam 3a e 3b eram da superfície e um era do bulk e a superfície comportava diferente do bulk tá mas eu não sei o que que é o seu caso acho que ela tá publicada né mas chegou a ter essa questão eu não eu não consigo eu não consegui perceber que o pico 2 tá deslocado olha a fatia do meio e do seu gráfico superior à direita né 3a e 3b justamente a fatia que tá escrito 3a e 3b sim o círculo de massa da intensidade do pico da linha do pico 2 ele tá deslocado mais em direção ao 3b do que ao 3a hum tá eu tô te chamando atenção se você nunca pensou a respeito tá porque aí vem a minha segunda pergunta que é na tua parência seguinte essa aqui isso você tem esses stripes aí e eles estão mais ou menos assim seguindo a isotropia de forma do seu fio né sim eles estão sendo modulados ao longo da longitudinal do fio e aí a minha pergunta é se é uma propriedade dessa desse formato ou é uma propriedade desse material se você tiver um cubo disso aí ele vai apresentar a mesma modulação não por exemplo nas nanopartículas a gente via majoritariamente o efeito peraí deixa eu reformular as nanopartículas a temperatura ambiente a gente via esses domínios ao longo das reflexões dos planos um e dois então eles eram diagonais eles eram uma coisa que é uma combinação do que você está vendo do pico dois e do pico três mas nesse caso desse nanofio a gente está olhando a temperaturas mais elevadas então esses picos já são pelo menos os picos dois e três eles já são tetragonais e no caso do tetragonal ele pode ter o tilt tanto ao longo de AB ou em torno de C então isso é uma característica da estrutura tetragonal tanto que se você olhar para o nanofio por exemplo esse aqui que a gente olhou a temperatura ambiente e ele é totalmente ortoômico esses domínios mesmo ao longo do nanofio você pode ver que esses domínios são diagonais eles estão ao longo dos planos um e dois então ele é majoritariamente característico da fase me chamou atenção o fato de aí estar bem dividido e lá não está eu fiquei pensando será que tem texturização na hora que você depositou porque isso é depositado isso é exatamente isso é depositado eu não acho que é texturização eu acho que isso vem simplesmente do fato de que de quais domínios possíveis você tem para o ortoômico e quais domínios possíveis você tem para a tetragonal principalmente quais domínios são mais estáveis no ortoômico e no tetragonal nesse caso aqui como é tetragonal você vai ter o tilt ao longo do HKL ou do HK0 como o pico 2 ou na diagonal como os picos 3A e 3B e eu tenho uma última pergunta lá naquele CDI que você vê o grão crescendo não é uma pergunta não é mais uma sugestão assim eu nunca vi ninguém isso quando eu ponho o filminho dela crescendo ela fica vermelha em algumas posições provavelmente tem mais deformação mais estranha sim alguém já contou nesse caso você tem um material que é pode cristalino e você está crescendo pelo seu filme de microscópio eletrônico você está com domínios encostando um no outro e aquela fronteira de grão vai de certa forma estabelecer alguma propriedade que vai te dar o strain final vamos supor que o sistema seja cúbico imagem que não sei nem se IN2A3 é cúbico mas vamos supor que ele seja cúbico tá se você está empurrando um grão em alguma posição desse seu grão que está crescendo e o grão é 1-1 ele tende a ter um módulo de ONG maior do que numa direção 1-0-0 porque a direção compacta da FCC é 1-1 quem já estudou esse tipo de imagem ou esse tipo de técnica para um material que é policristalino para tentar entender a isotropia de constante elástica porque você está tendo algo que é um reflexo dos seus vizinhos tá eu acho que esse strain eu imagino que esse strain vem dos vizinhos sim esse strain vem dos vizinhos sim sim o strain vem dos vizinhos essas áreas com maior graduação de strain tanto a área majoritariamente vermelha quanto essas regiões majoritariamente azuis quando você tem o último frame meio do grão já são áreas que estão sendo afetadas pelos vizinhos tanto que na nossa última reconstrução esse grão já estava quebrado uma parte dele teve um defeito um plano de deslocamento e ele estava claramente partido em dois devido ao strain pela vizinhança no caso nesse artigo a gente não discutiu se isso enfim a anisotropia que vem pela direção cristalográfica desse grão com os vizinhos até porque a gente não sabe qual é a orientação cristalográfica dos vizinhos a gente sabe desse grão mas não do que está em volta mas eu nunca vi também nada na literatura a respeito disso é porque eu vejo muito aqueles mapas de CDI com o extremo fora da partícula tudo muito bonito colorido mas geralmente o pessoal comenta muito sobre a partícula e esquece dos vizinhos e eu acho interessante o fato de você estar crescendo vizinhos o material em termos de composição é homogêneo você não imagina que vai mudar a composição e ao mesmo tempo você tem contato de fronteira de grão com vizinhos de orientações quaisquer eu achei esse caso específico muito mais realista em termos de estranho do que o caso de uma partícula isolada muito mais revelador do que a sua vizinhança do que o caso de partícula isolada geralmente você não vai lidar com partícula isolada você vai lidar com um caso real igual esse então na verdade eu estou te perguntando e falando assim eu acho que você tem uma faca e o queijo na mão para eventualmente processar esses dados e procurar alguma evidência de propriedade elástica da vizinhança e isso é que está induzindo seu estranho é porque geralmente se propaga muito assim olha eu consegui medir o estranho numa situação difícil mediu dentro de uma partícula nanométrica maravilhosa mas tem uma quantidade de informação dos seus vizinhos que ninguém tem na verdade é bem difícil obter informação a respeito da orientação cristalográfica dos vizinhos porque você precisa achar grão por grão em espaço recíproco você está pensando de um jeito você está pensando do jeito nanométrico você tem que pensar do jeito volumétrico apesar de ser uma técnica nanocenturada você está vendo aí uma partícula que começa com um nível de azul uma distribuição de azul amarelo de um jeito e termina com a distribuição de azul vermelho de outro jeito então você pode dizer olha, essa transição de fase leva meu objeto a crescer preferencialmente na direção um, um ou qualquer outra direção e as trincas que aparecem os defeitos são por causa da predominância de um domínio de fronteiras de grão de tal maneira estou tentando dar um salto de interpretação eu sei que é difícil mas visto que ele muda a distribuição de cores você pode tentar dar uma explicação qualitativa dessa mudança de distribuição de cores eu acho interessante acho o resultado muito interessante acho que tem coisa por trás que dá para explicar é muito revelador mas tá bom cara parabéns obrigado pelas perguntas pela sugestão eu não sei se você está acompanhando o chat aí Lucas o Cacá não deixa eu olhar bom trabalho acho que ele teve que sair deixou esse recado aí no chat bom trabalho e o Pedro levantou a mão Pedro por favor oi Lucas tudo bem primeiramente parabéns pelo trabalho realmente é muito interessante um negócio assim feito na fronteira mesmo assim do difração eu queria te fazer uma pergunta se pudesse falar melhor se qual que é a altura desses fios que você apresentou no começo e se você estudou a interação que pode ter de strain e tudo com substratos se você fez substratos diferentes você podia falar um pouco mais sobre isso por favor tá ok primeiro a altura dos fios a gente não tem individualmente mas a gente olhou para vários deles com o AFM por exemplo esse e esse a gente tem a altura deles que a gente tira do AFM são em torno de 100 nanômetros e segundo a interação com o substrato todos eles foram depositados em SO2 na verdade na verdade eles foram crescidos em SO2 então o Ângelo comentou isso perguntou isso em algum momento eles foram crescidos em SO2 e a gente não viu a priori nenhuma assinatura do substrato no parâmetro de rede dos nanofios então a gente não acredita que tenha uma interação pelo menos a temperatura ambiente ou pelo menos nenhum strain devido ao substrato mais perguntas comentários acho que a gente pode agradecer mais uma vez o Lucas Obrigada eu vou para a gravação aqui